Salve, salve rapaziada, firmeza total. Então mano, antes de começar o vídeo, inscreva-se no meu canal, ative o notificações e deixa o like, firmeza mano. Agora vamos reagir a um vídeo, passa. Muito e mais, muito importante mano. Esse vídeo aqui é pra você que tá começando no Rap hoje, né mano. Tem muitos que tem que dar venda pelo bagulho, né mano. Mas tem muitos que paga de isso, aquilo, passo, faço isso, faço aquilo, né mano. Mas nunca, tá ligado, nunca puxaram, né mano. Agora aí, os caras aí, real gangsta aí, os caras real gangsta, passa. Os caras de dentro da cadeia, pra fazer show, hein, logo naquela época. Se eu não me engano, isso aí foi depois que debateram com o Conte Lopes, né, na Globo, se eu não me engano. Aí eles ficaram meio que um mês sem sair, parece, né mano. E até arrepia, rapaziada. Aí tem arrepia, né mano. Saudade de ver essas duas lendas, né mano, no palco junto, né, dividindo o palco. Mas como toda família, como todo... como é que eu posso dizer? Toda família tem discussão, né mano, tem briga, né, tem discórdia, tem isso e aquilo, né mano. Eu sei que o público do rap sente muita saudade, né mano. Eu sinto bastante, né mano, de ver esses dois juntos. Assim como eu sinto muita saudade também de ver Eduardo Tadeu com o Dundum, né, e etc. Mas e a vida, né meu mano, é a vida. Vamos lá, vamos reagir ao vídeo, já vai deixando um like aí, fêmeza mano. Vamos lá, vamos pro vídeo. Caralho, os caras escoltados, mano. A gente veio pra cá, tudo bem. Olha, os caras aqui, olha lá. A gente quer que vocês façam o barato de vocês. Agora se... Os caras estão com medo deles fugirem. Mano, olha as ideias, passa. Os caras são astros de... Aquela época era astro da música, né mano. Os caras vão fugir pra quê, passa. Ô mano, é foda, hein. Água. O Dexter era como, fi? Já falava na lata logo, mano. Não é, mano. É o 있으니까. É, rapaz. Saiu, pera puta. Nossa, caralho. E aí, Marquão? E aí, cara. Olha o KLJ. Pela puta. Olha ele, mano. Nossa, cara. Olha a vontade. Fazendo um zinho, calha de carai Você vê como que é, né, mano Quando os caras saem da Da cadeia, é diferente, né, mano O tratamento que é, né Os caras falam, caraca, mano, você voltou, meu mano Caraca, agora sim, mano, da hora, mano Abraça, fala, caraca, graças a Deus, tá em liberdade, mano Você vê isso na periferia, né, mano Muito bom isso Os caras falaram assim que Aguentaram a portaria e falaram que ia ter resgate de preso E pá, aí Os caras chamaram o reforço e tal Você não sabe que o Afroex e o Dex são elementos De alta periculosidade Zica Vem, 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 vem junto É o S-Blue ali, deixa eu ver se é o S-Blue Peraí Cadê? É o Blue mesmo, ó o Blue aqui, ó O Blue Ó o Brau Se não me engano, essa aqui é a Dona Ana, mano É Dona Ana mesmo, eu acho, né, mano O Brau e o Dexter são muito Junto, né, mano Os caras têm uma Uma proximidade muito forte, né O Dexter e o Brau, eles têm uma proximidade muito forte É uma amizade muito leal, né, mano É muito bonito ver isso aí também Caraca, os caras do... 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 lá do... como é que fala, mano? O público lá subiu no palco aí, mano Nossa, até arrepia, passa Tá porra Olha o Dexter, filho, vai Aí tem mano que começa no rap hoje e paga de gangster do... 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 o maior gangster de todos, né, mano? Mas não viveu o que os cara viveu, né, mano Gangster de apartamento, de prédio Ah, os cara saiu da cadeia e foi fazer show, passa Olha os gangsters de verdadeiro aí, ó Pra mim o 590, mano É um dos grupos mais gangster do Brasil, pra mim, mano Mais gangster do Brasil Queira ou não queira, mano E se não for, também coloca sua opinião, rapaziada Se você acha que eu tô errado, né, mano Não sei, é a minha opinião, né, mano Eu acho que essa música o Dexter compôs ela na prisão, né Eu acho, porque diz tudo muito só no momento que ele passava, né, mano Acharam que eu estava derrotado, que achou que eu estava errado Eu voltei, tô aqui, se liga só, escuta aí Entendeu, mano? Dá pra ver que ele relatou uma coisa que aconteceu com ele, né, mano Vivência pura, tá vendo, ó Música é isso, o rap é isso, mano, é vivência, mano Música é isso, o rap 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 é isso, o O futuro, você dá uma sensação, meu irmão Além do seu nome Para o coração da morte de Deus Deus faz o mundo da morte de Deus E aí, Deodão? Alô? 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 Aí, truta Daquele jeito Você se comunica pro irmão? Vai com Deus aí De bom, irmão? Alô, Tete De bom, truta Ó, o Brau, carai Então, mano, é meio fita, né, mano? É meio fita É, muitos... Hoje em dia, mano, muitos querem pagar de gangster Mas não viveu isso que os caras viveu, né, mano? Não viveu isso que os caras viveu, né? Independentemente se o grupo acabou, não sei o que aconteceu E se aconteceu, não sei, é com eles, né, mano? Não tenho nada a ver com isso, né, mano? O que causou... Qual foi o motivo que causou eles separar e dar um fim no grupo? Não sei também, né, mano? Mas as músicas estão aí Vocês podem ouvir, né, mano? 509E, o álbum completo, pá É... É um grupo, mano, que... Relatava muito o que vivia, né, mano? A partir daquele momento que eles debateram com o Conte Lopes Que é o Conte Lopes, Bruninho? Um dos caras que mais... É... Eu não gosto de falar o nome Fez com várias pessoas aqui, né? Que... Que, né? Que o YouTube boicota se falar o nome Não é fácil, mano Não é fácil, mano Você bater de frente com aquele cara ali Naquela época ainda mais Você sendo um grupo de rap Ex-detento Né, mano? Rap nessa época aí Era música de... De ex-presidiário, de bandido, né, mano? Eles pensam, né? Eles pensam E... É isso, mano Magnífico Na minha trilha sonora do dia Não pode faltar 509E Independentemente se houve separação Não sei o que aconteceu Firmeza? Independentemente... Se houve separação Alguma coisa que deu Não sei Mas recentemente aí, mano Se não me engano foi 2018 2019 Recente Eles vieram com a... Anunciaram uma turnê, né, mano? Anunciaram uma turnê E fizeram uma turnê no... No Brasil, né? De... Parece que 30 anos de... De... Não sei, né, mano? 25 anos? 20, não sei Eles fizeram a turnê, né? Aí até lá pararam E é isso, rapaziada É isso As músicas ficam... É que nem o Dexter fala direto, né, mano? Você pode parar de... De cantar, mano Tipo assim Você faz um hit hoje Que nem hoje em dia, né, mano? Você faz um hit hoje Fica... Famoso... Por um tempo Um mês Dois... Três... Agora as músicas daquela época Fica até hoje Né, mano? É tocado no som até hoje Até hoje Eu tô aqui na minha quebrada Eu escuto um cara ouvindo 509E A Hora H Né? Várias, mano Só os fotos sobrevivem Hoje eu vejo Oitavo Anjo eu vejo Né, mano? Então... É difícil Uma música ser eternizada que nem É eternizada As músicas deles, né, mano? Do Racionais Consciência Humana Entre outros Um monte E é isso, mano Coloca a sua opinião que você acha aí Filmes, rapaziada Forte abraço Tchau 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 Tchau